Estamos só a aguardar que as formalidades habituais sejam concluídas antes do início do jogo. O tempo por aqui está excelente, o que só ajuda a aumentar a presença do público que já se aglomerava junto ao estádio horas a fio antes da abertura das portas. Estou certo de que, para alguns, este jogo será a forma perfeita de passar uma tarde enquanto procuram recuperar de algum excesso com o tito durante a hora do alto. Cabeceia das alturas! Não conseguiu cabecear para o golo. O Sporting deixou muito espaço aberto no flanco. Falta a pressão entre eles juntos, uma defesa mais entrosada e permitiu um cruzamento muito perigoso. Joga bem lá para a frente. Joãozinho. Tenta isolar o colega. Tenta abrir uma brecha na defesa. Olha a oportunidade. Estela dentro do Tondela. O Tondela consegue o golo após uma jogada coletiva perfeita. Aquela sucessão de passos confundiu as marcações, desposicionou as defesas que saíram à procura da bola e abriram os espaços nos costas. AESA 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 Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos. Vira o jogo mais à esquerda. Passa muito perigoso. Isola o colega com este passe. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Salta para encontrar a bola. Faltou arte no crescimento. A bola chegou até ele. Joga arrasteiro para a Escoca. Pode sair o tiro. Já está imparável este golo. Aquela bola levava lume. Parecia um meteorito. Foi um remato fantástico. Acertou na bola com toda a força. E depois foi só vê-la sair e disparava em direção à baliza. Foi um remato francês. Você está steps cardinal! É uma torta de água! 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 Rietamos a partida após o golo do empate Está a ser um jogo emocionante Pedro Ambas as equipas querem sair daqui com a vitória E o que está a ganhar com isso são os adeptos Continua sem a oposição Joãozinho cruza a bola E vai-se embora O perigo Rápido a recuperar a bola Matias põe o selo e manda para a China Entrega mais à direita E vai fazer um passo comprido lá para frente Rafinha mete a bola na esquerda E o árbitro apita para o fim da primeira parte Os jogadores saem para um parecido descanso O Sporting faz os primeiros passos desta segunda metade O Tandela vai com certeza chegar ao gol Vai-se tarde ao mestre A equipa está muito bem posicionada em campo Mas precisa trabalhar melhor a finalização E vai-se para o fim da primeira parte Passe longo à procura de alguém Faz um bonito Isola o colega com este passe Cruz a bola Excelente sequência de passos Vira para a direita Vira para a direita Tost Tem tudo para lançar o contra-ataque Joga rasteiro para as costas dos defesas Passa muito perigoso Recebe a bola e pode criar perigo Contra-ataque atabalhoado Bola fora e acaba o perigo Sim, e pareceu mesmo algo desconcentrado Ele perdeu o controle da bola E perdeu-se uma jogada de contra-ataque O Sporting não vai perder mais tempo E vai lançar um novo jogador na partida Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade E num jogo mais individual Bola muito perigosa Apenas a desmarcação Atenção a este remate Respondeu bem ao cruzamento É um bom trabalho pela faixa Bola junto ao pé Forte no derrubo E encontraram defesa desamparada O cruzamento foi muito perigoso E é um forte aviso para as defesas É preciso reforçar a cobertura naquela faixa Entrega mais à direita Tenta abrir uma brecha na defesa Com espaço no flanco Recebe na zona proibida Tenta isolar o colega O jogo estende-se mais para diante Passa muito perigoso Tem tudo Pode aproveitar Desperde-se uma grande oportunidade Às vezes a responsabilidade de marcar Parece que pesa nos pés dos jogadores Teria sido um golo importante Boa para a capsejar Não conseguiu dizer sim ao golo Tenta abrir uma brecha na defesa É perigoso Estamos a entrar num período De jogo mais tata Lá baixo pensado Com menos risco Bola longa Para encontrar a desmarcação A equipa não desiste Mas o cronómetro não para Bruno Fernandes Ricardo Costa Apito final Termina o jogo E os treinadores Cumprimentam-se É um empate entre estas duas formações Nenhuma delas conseguiu levar daqui a vitória É um empate